Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou tomar banho e responder uma tag. Então, vamos lá! Então, a tag de hoje é quarentena. E como eu tô indo tomar banho porque eu fiz uma hidratação com creme e babosa, então eu vou enxergar meu cabelo e vou responder essa tag pra vocês. E eu vou tomar banho lá no Big Brother hoje. Então, a primeira pergunta, gente, isso é muito estranho. A série que eu me apaixonei nessa quarentena foi Gênia Virgem. Lógico, já falei um milhão de vezes. Todo mundo já sabe, já tá careca de saber, já que eu gosto muito de Gênia Virgem. Eu assisti muito filme, é só o que dá pra fazer, né? Então, eu assisti muito, muito filme. Eu nem lembro o nome dos filmes pra falar bem, é verdade. É um filme bom, só que eu não lembro o nome. Se vocês quiserem, eu posso fazer um filme só de um filme. Eu posso fazer um vídeo só indicando um filme. Mas o que eu assisti ontem é a estreita normal. Tá na Netflix, é muito, muito legal. Então, corre lá assistir. Aplicativo favorito da quarentena. Já gostava muito de Instagram, mas na quarentena eu fiquei basicamente viciada no Instagram. Instagram agora é... Tudo que eu vou fazer eu tenho que colocar no Instagram, entendeu? Tô muito viciada mesmo. Tenho até que parar o topo com isso. Comida favorita da quarentena. A comida favorita da quarentena... Quarentena, comida mexicana. Uma comida que eu me apaixonei na quarentena. E eu não como sempre, né? Mas é uma comida que eu gosto muito. E que eu me apaixonei durante a quarentena. Comida mexicana. Bebida favorita. Vinho. Gente, vinho é muito bom. Coisas legais que fiz na quarentena. Ah, não tem muita coisa legal fazer na quarentena, né? Mas eu acho que colocar live pra assistir, fazer uma comidinha diferente, dançar e cantar no meio da sala, essas coisas. Aprender a me divertir antes de casa. Isso foi legal. E agora eu vou já enchar meu cabelo, vou terminar aqui o meu banho e eu já volto pra finalizar com vocês. Gente, saí aqui do banho e tem mais duas perguntas. Qual o meme favorito da quarentena? E o meme que eu sempre dou risada, independente da situação, é aquele que ele segura um caixão, sabe? Adoro esse meme. E por último, o que você quer fazer depois da quarentena? E eu quero uma festa. Eu quero festa, 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 festa. Um monte de gente dançar. Pá. Festa. Então foi isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.